Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. A Maralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de folos, a música protege todo o habitat. Sabias que antigamente os lobos eram caçados utilizando uma armadilha chamada folha do lobo? Atualmente, o lobo é uma espécie protegida e não é permitido caçá-lo. Mas nem sempre foi assim. O homem via o lobo como um inimigo, porque lhe metava os rebanhos e preparava armadilhas para os caçar, chamadas folhos. Nuz de paredes convergentes, constituídos por duas paredes que convergem para um fosso. E tu, já sabias que fosso era uma armadilha para caçar lobos?